Quer ganhar esse lindo carro e ainda ajudar uma família a ter uma casa digna pra morar? Com apenas 80 centavos, você participa do nosso sorteio solidário. Basta clicar no link na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular no QR Code. É a sua chance de sair de carro e ajudar a quem precisa. Pessoal, eu tô indo lá na casa do Dona Margarida agora. Aí vocês, se vocês quiserem que não se identificar com as cotas do carro, com o sorteio, e vocês quiserem doar sem ter que comprar cotas, entrem em contato com o Yara, vocês doam normal que nem vocês doavam antes, certo? E a gente bota pras famílias que vocês quiserem que botem, tá certo? E o que vocês querem que faça com o recurso de vocês, que vocês mandam. Eu sei que tem muita gente, muita religião aí que não permite, que não se identifica, que não gosta, que não pode. Eu até tava falando com o Yara, né? Esses dias, né? E tá aí, tá liberado. Tá liberado. Caso vocês queiram doar, como vocês doavam antes, pras construções, pras famílias, vocês podem doar normal, certo? Sem ter que comprar cotas. Nem pra vocês e nem pras pessoas que estão me ajudando. Tem gente que não se identifica do sorteio. E a gente tem que entender. É, eu entendo demais, né? A gente tá aqui é pra entender um ao outro. E vocês ajudam muito o canal também. E a gente tem que ter o respeito. Então, se vocês quiserem participar do sorteio, bem. Se vocês não quiserem, quiser doar sem ir por fora do sorteio, e podem entrar em contato com o Yara e fazer a doação normal, certo? Muito obrigado. Deus abençoe vocês e vamos que vamos. Não vamos desistir do próximo, não. Bom dia, bom dia, meu povo! Eita, meu Deus! O Lili ligou pra mim, pessoal. Só pra vir trazer um disco de cortar a cerâmica. Ah, colocar a cerâmica no banheiro, né? E como eu tenho que vir, né? Senão o serviço para, né? Tem que vir, tem que vir. Olha como é que tá o riacho. Bem pouquinho água, ó. Ó, bem pouquinho água. Bem pouquinho mesmo. Já tá até limpando a água. Agora é só esperar mais chuva aí, ó. Pra poder vir mais água. Vamos que vamos. Cuida. Vamos comprar as cotas, pessoal. Pra gente comprar a cerâmica daqui pra sexta-feira. A cerâmica da Dona Margarida. Sei que tem muita gente torcendo a favor. E vamos que vamos. A maioria vence. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Bom dia a todos vocês! Mais um vidinho aqui na casa de Seu Francisco e Dona Margarida. A Rei de Ouro tá ali, ó. Dando o talento. Ó, Rei. Oi! E as coisas? As coisas tá boas, né? Tá, né? Tá, galera. Eu tô sabendo desse negócio. Ó! Quando você tiver um tempinho, fura ali um buraquinho e bota uma massinha por cima daquele fio ali, viu? Pra não ficar apresentado ali. Como é que tá? Tudo bom, né? Aí, ó. Com quem eu tô aqui, ó. Francisco. Estamos torcendo aí pra que chegue o recurso pra gente comprar a cerâmica, né? Daqui pra sexta-feira. Se Deus quiser, né? Hoje é quarta-feira. É. Né? É. Aí, Francisco já começou a botar uma terrinha aqui, ó. Vendo, ó. Ó, aquela terra ali que nós tínhamos ali da fossa, você pode jogar no canto da parede. Tá bem. Que é bom. Hoje vai ralar. É. Você vai jogando no canto da parede porque... Sempre que for puder, né? Você vai jogando as carradinhas aqui, ó. No canto da parede pra poder ficar mais resistente. É. O cantinho da parede. Ó. Cuida, Lili! Cuida. Como é que tá isso? Tá bom demais. Ó o disquinho aí que meu filho pediu, ó, papai. A rede não acabou, o outro não tá gostando. O outro. Mais ou seja. Pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando o banheiro, ó. Lindo, maravilhoso. Show de bola. Tudo, 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 tudo. Só em agradecimento a vocês. Porque só vocês fazem maravilha na vida dessas pessoas. Quando eu concluo uma casa por inteiro, com cerâmica, deixar ela toda bonita, organizada, toda pintadinha, toda linda, maravilhosa, do jeito que a família merece ver seu francês. Dona Margarida nunca pediu nada, nunca exigiu nada. Tudo pra eles tava bom. Até no dia que eu disse que não ia botar cerâmica, eles aceitaram. Mas Deus é tão bom que vem um monte de anjo aí, o batalhão aí do Canal Reforma aqui, batalhão de anjos, pra apresentear eles com a cerâmica. Já entrou um pouco de dinheiro? Já entrou, né? Mas vai entrar mais pra que a gente possa pagar a cerâmica e eu poder trazer pra os meninos começar a colocar aqui na sexta-feira. Com fé em Deus. E ele quer, Francisco, que ele quer. Deus é bom, Deus é maravilhoso e vocês merecem. A casa de vocês vai ficar bem bonita, bem organizada, graças a Deus. Agradecer a todos os seguidores que estão aí, junto com a gente, que nunca abandonou o canal, que tá sempre orando, rezando pelo Canal Reforma aqui, pra que dê tudo certo. Eu tô feliz porque tô aqui hoje, mais uma casa concluída. Eu sei que não é fácil, a gente gasta muito nas casas, os materiais, a cada dia que passa fica mais caro, não tá abaixando nada. Mas, com a ajuda de muitos, um só eu sei que não pode, mas quando a gente se junta, se une, a gente fica mais forte e entrega as casas do jeito que as pessoas merecem. Gratidão a todos vocês, tamo junto e misturado. E deixa eu virar a câmera aqui, pra gente. Dona Margarida, eu não vou aperrear ela, que agora é 10 e... 10 e 40. Eu vim só deixar esse disco aí, que eu tava até fazendo outras coisas também minhas. Vim deixar esse disco ali, senão o serviço dele ia parar, né? Aí eu não vou aperrear a Dona Margarida, que ela tá fazendo almoço dos meninos, né? Da família. Mas, se o Francisco tá aqui comigo, hoje não tem prestação de conta, eu vou só mostrar a vocês como é que tá ficando o banheiro, ó. Daquele jeitinho que nós gostamos. Lindo, maravilhoso, né? E você já fica de olho aí na cerâmica que vai ser o piso, né? Falta só a gente recardar o dinheiro completo. Que é quase 1.900 reais. Pra poder eu pegar lá, pagar e pegar. E vou mostrar pra vocês aí, vocês já ficam ligadinhos aí, que é a mesma cerâmica do banheiro. Da parede do banheiro. Vai ficar linda a casa. Viu? Cuida, 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 cuida! Tamo junto. E compra as cotas, pessoal. Compra as cotas, olha como é que tá ficando o banheiro aqui, ó. Show de bola. A rede de olho tá aí, ó, mexendo a massinha. Ó, ele já chegou, já botou furando aí. Eu pedi aí pra dar prioridade desse banheiro. Pra que a gente possa terminar o banheiro pra poder liberar pra eles usarem, né? Ficou show de bola. Tá ficando, tá ficando. Lindo, pessoal. Essa cerâmica... Gostou, Lili, da cerâmica? É bonita a cerâmica, né? É um bege, sim, com umas pintinhas mais escuras um pouquinho. Ficou bonito, tá bonito. E pelo vídeo já é bonito. E vocês vendo aqui pessoalmente, fica mais bonito ainda. E essa é uma cerâmica antiderrapante pra poder não escorrer tanto aqui no piso. Ela é branca com a chuvisquinha cinza, entendeu? Então, deixa eu deixar o menino trabalhar. E se Deus quiser, logo, logo, vai dar certo. Vai dar certo. Já foi puxado todo o piso. Não tem mais piso queimado. Agora vai ter que ser cerâmica. Certo? O piso da casa já tá todo puxado, ó. Lili puxou ontem. Deu uma pegada aí, mas a rede de ouro aí. Ainda gastaram quantos sacos de cimento nesse piso, Lili? Quanto foi a rede de ouro? Quanto foram ontem? Nove. Olha aí. Quanto, quantos sacos gastou aqui ontem? Nove. Nove sacos. Traçou nove sacos. Ué. Tá, tá de parabéns. Tá de parabéns. É isso aí. Nove saquinhos foi, viu? Todo no plano. Todo bonitinho, organizado. Certo? Show de bola. Show de bola. Show de bola. E vamos ali mostrar um pouquinho a vocês aí da... Ô, Lili, tem que dar uma matiguinha nessas telhas do lado de fora, né? Pra... Botar a rede de ouro. Eu tô procurando fazer sem piquinho hoje. É. Bota ele pra trabalhar esse danadinho. Esse bonitinho das tapioca. Tá aí, pessoal? Pessoal, é... Vocês viram aí que eu botei, né? O cimento queimado aqui, né? Aí vocês me dizem aí. Se sobrar cerâmica. Se sobrar. Certo? Se sobrar, vocês me dão um toque aí. Se eu posso colocar aqui, ó. A rodinha no fogão. Nessa parte aqui, ó. A rodinha no fogão. Entendeu? Se sobrar, vocês deixem aí pra mim aí, nos comentários. Se eu posso botar aqui nesse fogão. Tá bom? Se sobrar, tá? Que aí nós vamos ter mais despesas. Mas se sobrar, ó. Olha, o Francisco tá aí carregando água aí, ó. Nos baldinhos. Pra não deixar faltar água pros meninos trabalhar. É muito importante. Muito importante mesmo. Importante mesmo. Show de bola. Show de bola. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aqui já é a entrada de ar. Aqui entra um ventinho bom. Olha aí, ó. Muita gente diz que vai ficar escuro. Mas não vai ficar escuro, não. Vai ficar show de bola. Primeira qualidade. Qualquer coisa eu quero botar até uma telinha ali. Branca, né? Ali no começo. Show. Show de bola. As casinhas tá ficando linda, linda, maravilhosa. Linda, linda, linda. Show de bola. Tá de parabéns, Lili. E a rei de ouro. Show, papai. Ô, senhor Francisco. O senhor pega... Aquelas peças que vamos ver o seu guardar. Tá ficando show. Tá ficando show. O senhor guardar um malo, aquelas peças de nó. Chama. Suando igual tampa de bule. Tudo na laje, né? Ô, está ficando muito bonito. Está ficando maravilhoso. E quando tiver tudo prontinho, né? Ó, fica fofo. Olha, Lili. Seu Francisco, isso só tem só uma coisa. Hã? Se isso vai estrear aqui, não é acostumado a tomar banho de chuveiro. E é? E vai? Eu digo, vai nada. É, mas não se acostuma com coisa ruim, né? Coisa boa, né? E sem contar aqui, faz necessidade nos matos, né? Mas, se Deus quiser, vai se acostumando. Vai se acostumando devagarzinho. Eita, meu povo. Ó, pessoal, já está secando já, viu? Eu digo a vocês que aqui é quente. Quando eu digo a vocês que aqui é quente, é porque é quente. Ó, só um dia só que parou, pessoal. Vocês se lembram daquele dia que eu fui olhar lá a rosa do Francisco, né? Ó, tinha água onde tem aquela ovelha ali, ó. Tinha água ali por todo canto ali. E, ó, tinha água ali até na beira da cerca. Entendeu? Ó, ó o tanto que baixou, ó. Ó o tanto que baixou. Está naquele nível ali, ó. Como você viu lá, o Juazeiro estava submerso. Já não está mais, ó. Aí, Maria, baixa ligeira demais. Não tem condição, não. É quente, homem. Aqui é quente. Só sabe quem é nordestino. Só sabe quem já morou aqui no nosso sertão. Dá quintura que é aqui para nós. Tem dia que eu passo mal, homem. Pressão sobe com a quintura. Show! 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 Show!